Ative agora o seu Windows original com a Central das Licenças, o site brasileiro com a melhor avaliação da internet, com mais credibilidade e suporte personalizado e tem até 0,800, há dúvidas totais. Na Central das Licenças você encontra Windows 7 até Windows 11 e vários Office no melhor custo, com nota fiscal, hein? Todas as formas de jogamento e até parcelamento em 10x sem juros. Mostrando o Windows 10 Home na hora de adquirir ou qualquer outro produto, você vai adicionar o cupom DEPLAY e aplicar pra ter mais desconto ainda do valor de R$139,90 que é o pra R$125,91. O envio é feito em apenas 5 minutos e após você receber o Key, você vai em Configurações, Windows Update e vai colar o Key e pronto, acabou os problemas de Windows falso. Dê preferência na melhor e brasileiro com nota fiscal e credibilidade. Central das Licenças, links na descrição. Fala galera, beleza? Gui de volta com mais vídeo pra vocês. Primeiramente eu peço desculpa se tiver saindo algum barulho de máquina, de maquita, essas coisas aqui no microfone, porque tá rolando a construção aqui e se o barulho sair e tiver incomodando, peço desculpa. Cara, o vídeo aqui pra hoje é uma informação nova de uma coisa que muita gente espera, inclusive eu, mais do que nunca, que é a retrocompatibilidade completa de jogos de PS1, PS2, principalmente o PS3, vindo para os consoles atuais, para o Playstation atual, PS5 principalmente e a possibilidade do PS4 também. Saiu informação por um dos maiores insiders, que é o Morislaw Is Dead. Ele simplesmente já mostrou, se provou, ser confiável nas fontes que ele repassa e inclusive ele é o responsável por passar informação de PS5 Pro, PS5 Slim, especificação e o cara ele é bem pontual no que ele diz e ele sempre fala quando ele tem fonte de dentro de estúdio que repassa pra ele. Aí ele vem e comenta, certo? Então, ele agora que veio falar, reafirmar, e além do que a gente já escutou falando de uma empresa oficial que trabalha hoje pra Sony, na questão de conversão, o próprio nome da empresa, da publicadora chama Inversion Conversion, acho que é assim ao certo que pronuncia. Hoje eles trabalham pra Sony pra fazer portes de clássicos para o Playstation. E eles também falaram, e o Morislaw agora comentou a mais sobre isso. E até abre um leque sobre o quesito Play 1, 2, 3 rodando no PS5. PS4 também poderia ter essa possibilidade, porque até então é dito Play 5. Antes de começar o vídeo, que a gente já tá passando aí o resumo, clica aqui embaixo no gostei pra ajudar, galera. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações, se o YouTube não manda os novos pra vocês, hein? Lembrando que a queridinha Flick está na promo. Cara, dispensa comentário. Isso daí você vai jogar o que você quiser pelo período. São vários games pra jogar pelo período da escolha. Desde os antigos até os lançamentos, desde o período do Sai Game Entra também. Então é show. Mais 400 títulos variados, só os melhores, tudo conectado e oficial. E o custo é esse, ó. Esse custo aqui, ó. Custo de um game, custo único pra um período de jogar vários. Tá aqui na descrição. Clica aqui na descrição e abre aqui o link. E tem o Zap também pra você tirar dúvida, caso haja mais dúvida, tá? E além do mais também, as promos de abril, está rolando. Está aqui na descrição com todos os games individuais, tá? Essa categoria está aqui embaixo também na descrição, como a gente falou. Todos os últimos lançamentos. Cara, lembrando que o Coffee do Ultima Draft 3, tem apenas duas unidades nesse valor de 128 aqui, ó. O último código que lançou. Todos os lançamentos no melhor custo. A maioria é 100, cento e pouco, viu? Todos, basicamente. Posso dizer. Mirage, Assassin's Creed Mirage, Dead Island, tudo. Olha isso aqui. Agora o Faknarok também, 100. Cara, o FC 24 tem somente 3 unidades a 100 pila também. Melhor custo que tem, Play 4 e 5 também. Aí está sendo que tem os outros jogos, os melhores aí, os mais antigos. Todos os nichos, todos os estilos. E a Rei dos Coins com Gift Cards também. PS4, PS5, até um ranginho na iFood você encontra aqui. Gift Cards Diverse. Vamos lá. Vamos lá. Já damos a prévia sobre, o resumo sobre e continuando o assunto aqui em relação a isso. Uma coisa que todo mundo pede, cara. E a gente, mais do que nunca, queria muito, né? Ainda mais uma geração agora, a gente fala Play 5, que está bem estagnado. Bem estagnado de quê? Falta de jogos, é mais uma geração de gadgets. Entregar isso, aquilo ou outro. Mas não tem o que a gente aproveitar. Porque os jogos, não estamos tendo na quantidade que deveria ter, né? Então, está complicado nessa questão. Então, além dos jogos modernos, que igual esse ano está bem baixa. Que a gente joga no Play 5, Play 4 e tal. Mais Play 5. A galera espera muito pelo catálogo de clássicos, né? A retrocompatibilidade de jogos de Play 1, 2 e 3. Principalmente do Play 3, para rodar no Play 5, né? E todo mundo quer demais isso daí, véi. E recentemente, a gente teve a informação pela... É... Implicit Conversion. A Implicit Conversion, ela é uma empresa que hoje trabalha para a Sony. Já Oficial, que inclusive no passado eles era... Eles faziam emulador, né? De videogames. Na base da pirataria, né? Aí eles trabalharam com seus entendimentos, com as suas ideias e tal. Experiência em si, no ramo de emulação, né? Eles foram contratados pela Sony para sair do pirata para fazer Oficial. Hoje eles são licenciados, a empresa é responsável por fazer emulação de jogos clássicos Como forma licenciada para o Playstation. Eles, inclusive, que entregam aqueles jogos lá da Plus Deluxe, Que são os clássicos, que são bem horríveis, inclusive, ali, aqueles jogos. Horríveis assim, né? Tem uns 3, 4 bons, o resto é... Mais de resto, né? 3, 4 bons ali. Então é eles que fizeram, sabe? Para quem não sabe. E eles comentaram recentemente aqui, Agora a gente vai começar o assunto, Que eles estão focados em trazer mais jogos clássicos. E além do fato de o Morris Law Is Dead, Que a gente chegou no que ele falou, Que é o leak, Ele falou agora recentemente, Ainda nessa semana, No começo da semana, Ele falou Que o Playstation 5 Está sendo pensado pela Sony Em trazer a emulação completa. E a gente não estava falando da Plus, Porque a Implit já faz para Plus Um jogo ou outro, Quando tem licenciamento, Faz o port, Entra na Plus Deluxe. Mas o que a gente está falando aqui É uma emulação nativa, Exato. Ou seja, Para o Playstation 5, Que é o fato do PS5 Haver uma atualização Quando isso acontecer, Quando isso começar, E já ter ali A possibilidade da retrocompatibilidade. Ou seja, Você que tem sua conta hoje no Playstation 5, Que você usava na mesma do Playstation 3, Como eu, por exemplo, A mesma conta que eu uso hoje no Playstation 5, É a que eu usava no meu Playstation 3. E eu tenho uma infinidade de jogos de Playstation 3 Comprados na conta. Automaticamente, Vai ler os jogos de Playstation 3 No Playstation 5. Aí é onde a retrocompatibilidade já está ativa e nativa. Segundo o Morris Lawsded, Ele comentou que viu isso de dentro do estúdio, Através da implícita de conversa, Que já é oficial da Sony, Além do fato de ter Essa parte da Sony E estar querendo implementar Essa real emulação de jogos oficiais, Certo? E, mano, É algo assim, Muito bom, velho. Muito bom mesmo. E, se for parar pra analisar, Muita gente que às vezes vai pensar, Ah, mas isso daí é, Tá falando tem tempo. Eu realmente entendo. Tem tempo que fala dessa Emulação, Dessa retro, né, Dos jogos antigos no Playstation, Os mais atuais. E nada acontece, né, Nada vem. Agora que a gente começou A ter informação oficial, Que é a empresa que faz pra Sony, Comentou sobre. Agora veio o Morris Lawsded, Que é um cara com grande credibilidade, Comentou. Então, tipo assim, Muita gente espera e fala que Talvez isso não venha. Tem gente que nem acredita Que isso possa vir. Mas, se a gente for analisar por um lado, A Sony, ela não perderia nada com isso. Afinal, numa geração atual, Que a Sony tem que ter um porquê De falar que está mostrando serviço Nessa nova geração, É expandir. É expansão. Porque já que Pra jogos, às vezes, Não seja o suficiente, Desde o público, Desde pra Sony mesmo em si, Né, jogos novos, Moderno quer dizer, Ela tem que expandir, cara. E o quanto isso seria simples Pra Sony, Se a gente for analisar A ponta da caneta, Colocar isso. Porque, ó, hoje, A Sony não ganha Com jogos do Playstation 3. Assim, até o Play 3, Ela ainda ganha Que tem a Play Store aberta. Mas, Pensa se ela coloca Os jogos de Play 3 Rodando no 5. A galera do Play 5 Tá ativo. Então, muita gente Iria adquirir jogos De Play 3 pra rodar no 5 Dentro do Play 5. Isso é uma questão de Dinheiro E dinheiro pra Sony. De jogos Antigos. Né? Então, a empresa Pensa em lucro, cara. Então, o Morislau Is Dead Tá falando que a Sony Quer implementar Essa retro no PS5. E eu não duvido. De verdade. Por causa disso. Porque a Sony Ela volta a ganhar Com uma coisa Que ela nem ganha Como devia Colocando no Playstation 5. Ah, Guto, Mas aí vai ser assim? Vai ter que ficar Comprando game por game? Pá? Mais ou menos isso? Ou, se não, A Sony faz uma plataforma Separada da Plus Que não seja a Plus Que é a retracompatibilidade Que é o que? Ali você adquire Os jogos específicos Desses consoles antigos Ou seria uma assinatura Outro tipo de assinatura Isso a gente não tem como afirmar Porque a gente não sabe Isso é só quando Vim E tiver mais informações concretas Ou até mesmo a Sony Falar a respeito E o Morislau Is Dead Ainda falou também Que isso está programado Pra ser mostrado Ainda este ano Entre meio A fim do ano Então Vamos esperar também Porque ele tem A credibilidade? Tem Nas suas palavras Se mostrou confiável Se mostrou com vários Que ele vem falando De PS5 Pro, etc Mas Mesmo assim Não vamos botar a mão no fogo Mas eu também acredito É simplesmente isso Porque como eu falei A Sony Ela pegar jogos antigos E ganhar com eles Hoje no console moderno Pra ela é rentável E ainda atrai E ainda chama a atenção Dos usuários Do público Da gente Porque cara Quanto bom O quão bom seria Igual eu tenho um Play 5 Eu poder jogar Quer ver? Só um exemplo Eu poder jogar Cadê cara? Isso aqui Ó Esse aqui é o que a galera Mais quer Esse daqui é o que a galera Mais quer God of War 1 e 2 Que é do Play 2 Teve essa versãozinha melhorada Pro Play 3 Só que é Play 3 No 5 Por exemplo Ou quanto isso não seria legal Todo mundo quer Cara Você vê que o jogo Não está aqui dentro Não está aqui Ah Guto E a mídia Vai rodar também Se isso acontecer Chegar lá e pôr o jogo É possível Porque afinal A mídia é Blu-ray O Play 3 Tem mídia Blu-ray Agora Play 1 e Play 2 Já é algo que eu não sei A gente não sabe Se esse drive Do PS5 Com atualização Ele consegue ler Mídia CD Ou DVD Que era da época do PS2 Mas eu não acredito Muito em questão De mídia física Rodar E sim Digital Tudo de forma digital Agora se é De forma Os jogos separados Você adquire Ou usa a sua biblioteca Da época Que você tem na conta Ou se vai ser Uma assinatura Uma assinatura Ali por mês E ter os jogos Ali dentro do catálogo Com uma plus Mais separado Ou Individuais Como a gente falou Isso a gente não sabe ainda Certo Mas que A empresa de conversa Diz que a Sony Está implementando Mais jogos E até mandou ela Focar nisso Mas eles não podem falar Como o Morislau Também disse É algo Agora a gente está tendo O que eu quero dizer Informação com credibilidade Mais informações Porque a gente estava Num limbo Muitas vezes A gente falava disso aqui E era informações De limbo Tipo assim Está aí falando Mas qual que é a fonte Nunca tem fonte Agora tem Agora tem fonte Principalmente Dessa empresa Que é da Sony Que é a Implicit Eles é oficial E produz portos Para jogos Para Playstation 5 Só que eles fazem Para Plus Eles podem ser também Os que Sejam responsáveis Por esses jogos Entrando nesse formato Emulação de vários No Playstation 5 Aguto Aí você fala Playstation 5 Playstation 5 Playstation 4 E o Playstation 4 Não vai ter isso não? Segundo as informações Parece que é PS5 O PS4 Seria bem mais difícil De fazer isso acontecer Porque igual O PS3 É um videogame Muito difícil De emular Certo? Muito difícil A gente pode ver Que até no PC Tem uma burocracia Ainda Mais roda Mas não foi tão simples Na PC Você modifica tudo É um console Que tem os jogos No formato Bem difícil De fazer uma emulação Então um PS4 Seria Não seria possível De isso acontecer Mas claro Se esse benefício Vim acontecer A Sony Ela pode fazer assim Play 1 Play 2 Roda no 4 E o Play 1 Play 2 Play 3 No 5 Até porque a Sony Ela está o que? Dando força E credibilidade A mais para o PS5 Mesmo que as vezes Ela consiga fazer O PS4 rodar Esses jogos de Play 3 As vezes ela não queira Porque quer dar foco Só no 5 Entendeu? Mas eu acho uma pisada Isso se acontecer Pelo menos Se não der o 3 Pelo menos o 1 e o 2 Nesse formato Rodar no 4 Pelo menos Seria já interessante A galera entenderia Que o Play 3 Seria difícil De rodar no 4 Agora o 5 Já é apto Para todas Essas Esses consoles clássicos Enfim galera O vídeo foi esse Mais atualização Sobre o tema E agora Por mais do que nunca Mais credibilidade No assunto Porque a gente falava Sempre no limbo Agora não é limbo Duas fontes grandes Uma oficial Inclusive Que é a Implicit E a Implicit Eles estão hoje No mercado Com seu estúdio separado Produzindo jogos Para o Playstation Como port Para preservar Os jogos antigos E essa é a ideia deles E é isso Valeu a todos Comentem a opinião de vocês Até o próximo vídeo Falou galera Fui é nóis Fui é nóis